Aqui é o Negu do Cacheta, tô em casa malado, valeu DJ Bala, tudo nóis Aqui é o MC Careca, valeu DJ Bala, já virou rotina Bala Fiel Já virou, já virou, já virou rotina Molecada na esquina, de noite, noite, dia 24 por 48, a lojinha tá a mil, hoje eu vou ganhar o dobro Vou dizer, só que tem uma parada, moeda na boca, não pode caralho Tá brincado Hoje de ano violento, se os devem vir eu só lamento Juro que vou jogar em cima, não vai chorar minha família Pra trabalhar está difícil, já perdi meu primo nisso Estou na beira de um precipício, mas eu preciso de grana Tenho meu compromisso lá em casa Já virou, já virou, já virou rotina Molecada na esquina, de noite, noite, dia 24 por 48, a lojinha tá a mil, hoje eu vou ganhar o dobro Ó como que é Moeda na boca, não pode caralho Tá brecada Na boca, não pode caralho Tá brecada Já, 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 já virou, já virou, já virou rotina Molecada na esquina, de noite, noite, dia 24 por 48, a lojinha tá a mil, hoje eu vou ganhar o dobro Vou dizer, só que tem uma parada, moeda na boca, não pode caralho Tá brecada Codidiano violento, se der me vim eu só lamento Juro que vou jogar em cima, não vai chorar minha família Pra trabalhar está difícil, já perdi meu primo nisso Estou na beira de um precipício, mas eu preciso de grana Tenho meu compromisso lá em casa Já virou, já virou, já virou rotina Molecada na esquina, de noite, noite, dia 24 por 48, a lojinha tá a mil, hoje eu vou ganhar o dobro Ó como que é A adrenalina é constante, essa é a vida do seu picante Todas lojinhas, mão coque, coque de um amorador Aí não pode, tem que fechar com a comunidade poder transitar Por isso, em detalhe da sua panela, você é o bem pra todos os menores Essa é a lei, a lei aqui é feita por nós Eu fui nomeado pra ser porta-voz Puta, diga aí porra, puta Já virou, já virou, já virou rotina Molecada na esquina, de noite, noite, dia 24 por 48, a lojinha tá a mil, hoje eu vou ganhar o dobro Oh 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri